E aí, gente? Bom, hoje a gente vai assistir ao penúltimo episódio de Falcão e o Soldado Invernal e eu estou assim. Gente, essa série é maravilhosa. Eu estou amando essa série e eu espero muito que as outras séries da Disney, Marvel, continuem nessa pegada maravilhosa que começou com WandaVision e agora tá com o Falcão que, assim, perfeito sem defeitos. Eu amei muito essa série. Então, hoje vocês vão assistir ao react do episódio 5 e só lembrando a vocês que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos outros reacts que já saíram aqui no canal, tá? De toda temporada tem o react aqui no canal, então vai dar uma olhadinha. Tem o react também de WandaVision e de várias outras séries. Então, se você gosta desse conteúdo, vai dar uma olhadinha aqui no canal, tá? Se inscreve, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, estou da Patrícia Ochaperi e assiste aí ao react. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, ele fugiu. Desgraçado, devolve esse negócio. Vão, meu filho, devolve o escudo. Hum, hum. Meu pai, que coisa forte. Você não vai trabalhar porcaria nenhuma, meu filho. Ó, devolve. Você é pior. Meu Deus. Devolve o escudo agora, caralho. Não, bate nele, Buck. Meu Deus. Isso, gente. Isso, gente. Rebenta ele. Caralho, vocês estão apanhando. Não solta, Buck. Não solta. Ninguém está te forçando a nada, desgraçado. Ai, o braço, o braço. Meu Deus. Meu Deus, gente. Você não é bosta nenhuma. Meu Deus. Bate com o vibranio lá, gente. Meu pai. Puta merda. O episódio já começou assim, né? Vê se não entrega de novo, caralho. Fala com ele. Razzazzar. Ai, gente, esse episódio é maravilhoso. Ai, o bonitinho. Ai, o bonitinho. Ele vai ficar sem as asas dele? Eu tenho que... Todo caminho é para o Sam virar o Capitão América. Ok. Ele vai ficar sem as asas dele, gente? Como é que vai ser isso? Bonitinho. É uma gracinha. E seu uniforme, caralho? Ele vai virar o Falcão? América, efetivo imediatamente. Isso. Meu Deus, moço. Assim, esse ator, gente, ele tá... Ó. Tá entregando, viu? Performance. Aclamadíssimo. Porque, olha... Assim, não gosta do personagem. Mas o ator tá sendo maravilhoso. Tá entregando muito nesse personagem. Você não vai ter nada. Você não é, amigo. Nunca foi. Scooby nem tá mais com ele. Nem você. Nem você. Quem é? Quem é? Quem é essa pessoa? Júlia! Ai, meu Deus! Quem que ela representa? Ela é maravilhosa. Quem é essa pessoa? Ai, meu gatinho. Quanto tempo a gente tem que pagar com as nossas vidas apenas para ser cidadãs sobre esse planeta do diabo. Moça, o que você vai aprontar? É hora. De quê? O que ela vai fazer? Sim, mo. Scovia. Será que o Buck vai matar ele? O que é que ele tá aprontando? O que é que ele tá aprontando? Buck? Ele não é mais um assassino. Vai acabar assim, o Zemo? Esperava um pouco mais. Ih, já não pode nem mais aparecer um arcano do povo lá, tá? Ok. Ah, ele vai levar o véi? Ah, tá. Ele vai dar o escudo pro véi? Não vai? Pelo amor de Deus, Sam, você não aprendeu. Você não é pra você dar essa merda desse escudo pra ninguém, não é pra você ficar com esse escudo? Você não aprendeu a isso, Sam? Eu já tô julgando ele 100 anos de saber se ele vai fazer isso mesmo ou não. Já tô aqui revoltado. Que horror! Meu Deus! Eram todos negros ou eram só um tipo de batalhão de soldados? É, eu fiquei em dúvida aqui. Meu pai. Será que a gente vai ver algum descendente desses... Ou dessas outras pessoas que tomaram soro? Porque, assim, eu já falei várias vezes que eu não leio quadrinhos, né? Até então eu nunca li um quadrinho. Então eu não sei como é que funciona essas histórias nos quadrinhos. Eu sei que também não é literalmente o que acontece no quadrinho, o que acontece nas adaptações da Marvel. Mas eu fiquei curioso pra me saber a respeito de... Teremos descendentes desses... Dessas pessoas que tomaram soro? E uma coisa que se fala muito na internet é o possível... O possível jovens vingadores, né? Teremos aí jovens vingadores, netos dessas pessoas que usaram soro. Como é que fica aí? Você acha que eu não estaria morto em um dia se você me derrubasse? Será que o Sam não vai ser o Capitão América depois dessa conversa? Porque, assim, a gente já entrou na série o quê? Embarcou a série o quê? Achando o quê? Que no final dela Sam seria o Capitão América. Mas a série tá tocando nos assuntos, nos temas tão pontuais, assim, que tá me fazendo questionar se ele vai acabar sendo o Capitão América ou não. Sabe? Ó! Nossa, ele e o Bucky vão... Se separaram mesmo? Eu gostei da irmã dele. Ah, ele contou pra ela. Tadinha! Dessas crianças. Será que alguém vai pagar? Fica aí o questionamento. Isso é todo mundo que deve ir a alguma coisa? Buck. O que que tem ali? Minha dupla! Fala que sim! Ai, meu Deus! Maravilhoso! O que que tem na maleta? É a roupa dele de Capitão América. É a roupa... Fala que é um traje dele de Capitão América. Por favor, por favor, fala que é, fala que é. Não pode ver uma faca, meu Deus. Ai, eu amo esses dois. Abre essa maldita dessa maleta, eu quero ver o que que tem. Não, fica! Isso! Ai, meu Deus, eu amo esses dois. Hum, será? Amiga, se você soubesse que a culpa foi dele, de ter morrido. A cara da mulher. Ou essa, não comprou a história dele, não. Eu acredito sim que a culpa da morte do Lama foi de John Walker. E ninguém tira isso de mim. Também não me perguntar por que, não. A culpa foi dele, ele que arrastou o Lama pra isso. Eu já gostei daquela menina que virou a cara pra ele. Não sei nem por que que ela virou a cara, mas eu já gostei dela. Porque ela virou a cara pra ele. Ela vai falar alguma coisa? Esse soro não funciona pra nada mesmo, não, hein? Ele tomou o soro e ficou com o braço quebrado? Merda de soro é essa? Oh, não é, não tá, não. O melhor é ele falando em francês com ela e ela respondendo em inglês. Maravilhoso. Ela é o mercador. Vai, confirma isso logo. Isso, vão treinar a cena do trailer. Gente, me prometeram, falaram que eu iria chorar no episódio 5. É o que todo mundo que fala dessa série falou que o episódio 5 iria te fazer chorar. Eu não chorei até agora. Teve momentos bonitos, teve momentos, assim, né, importantes. Mas chorar eu chorei não. Então, assim, o que que tá acontecendo? Eu vou chorar ou não vou chorar? Você amava que é merda ou que é maleta? Eu tô curioso. Ai, eu tô adorando esses dois, gente. Oi, Sarah. Eu amei a Sarah. Isso. Uh, que susto. Eu amo a amizade desses dois. Isso. Gente, eu nunca entendi como que funciona a dinâmica desse escudo. Porque o escudo não é mágico. Como é que ele volta desse jeito, assim, gente? Não faz sentido na minha cabeça como é que ele volta, encaixa direitinho, assim. Esse tipo de questionamento a gente não questiona, só absorve, né? Sentindo o coração e toma como verdade. Porque, assim... Né? Uma voz. Better work, bitch. Ai, meu Deus. É o uvainho. É o uvainho. É o uvainho. O que tem na maleta? Eu sou fofoqueiro. Eu quero saber o que tem na maleta. É um uniforme novo. Ai, que caralho. O que tem na maleta? Ah, não. Eu acho que esse... Essa cena se devia pegar um pouco ele andando com o escudo. Que eu acho que ia ser mais bonito, sabe? Eu não quero que os dois se dividam. Eu quero agora uma dupla dinâmica. Eu adorei a dinâmica desses dois juntos. Eu quero te divertir, Capitão América. Ele vai finalmente assumir. Isso! Meu Deus, Sam. Meu pai. Moça, eu pensei que você tinha dominado o negócio. A música é do Capitão América. Tum, tum. Tudum, tum. Uhul! Eu jamais poderia ser Capitão América. Um, não tenho altura. Dois, não tenho músculo. E três, tenho péssimo locomo... Como é que é? Locom... Motora? Coordenação motora. E esse negócio de mirar certinho... Eu ia morrer rapidinho. Uhul! Gente, já tá ficando mais fortinho a impressão minha. Tem que ter uma acrobacia assim, né? Porque senão não é o Capitão América. Não dá pra só jogar e pegar. Tem que ter um giroteio. Um giroteio é ótimo, né? Um rodopio, uma cambalhota, uma coisa assim. Senão não é Capitão América. Tem que ter uma firula. Floreios! Ah, que fofo! É o moço do primeiro episódio. Eu acho tão chique quem fala francês. Eu acho tão chique, uma língua tão bonita, sabe? Eu queria falar francês, mas eu também queria conhecer uma pessoa que falasse assim, sabe? Um francêsinha assim no meu ouvido. Ah, meu pai! Apaixonava! E o que que vai acontecer? Bitch! O que que esse povo tudo vai aprontar? Meu Deus! Eu acho muito estranho que no... Ai, gente, eu não dou nas costas. Na série do Falcão e do Bucky, pegar essas situações onde tá acontecendo esse movimento no mundo, onde tá acontecendo esse movimento no mundo, onde essa coisa de refugiados, de reapatriação. E no Homem-Aranha que se passou, tempo depois a gente nem viu isso. Eu não lembro de ter visto nada a respeito disso, sabe? No Homem-Aranha parece que nada tinha acontecido. Sabe? Então, assim, tão tocando em questões aí que parece que o Homem-Aranha 2 fugiu da casinha. Onde não tocou, sabe? A Wanda tocou um pouco em algumas outras questões. Até a própria nova... A nova Shield, digamos. O Capitão... O Bucky mais o Sema aí tocando nessa coisa de reapatriação. Agora no Homem-Aranha foi sim, sabe? Como se nada tivesse acontecido. O meu outro marido. Tinha que ter Nova York, né? Tinha que ser Nova York. Nova York nunca tem paz. Nova York City! Que horror! Ela não vai matar esse povo não, né? Isso! Pelo amor de Deus, abra! Wakanda Forever! E aí? O quê? Caralho! E aí? E aí? Ah, pensei que ele viu o Sam. Ele tá fazendo o escudo dele. Escudo com latão, moço! Aquele outro lá não é latão. Vamos ter novamente dois personagens lutando contra eles mesmos. Eles mesmos. Né? Capitão América vs Capitão América? Hum! Que ódio que não mostrou o Sam. Bom, esse episódio foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu já tava esperando aquela porradaria ali há muito tempo com o John Walker. Né? Os dois caem na porrada ali contra ele. Foi maravilhoso de se ver, sabe? Com menos o quê? Com menos de dez minutos de episódio, a gente já tem aquela cena de ação ali maravilhosa deles que é indo na porrada. Então, assim... Eu amei! Eu amei! É... Eu queria saber quem é a personagem da Julia. Eu não conheço, tá? Aquela pessoa. Ela falou o nome dela lá, mas eu não conheço. Deve ser com certeza referência da quadrinho. Então, vou ter que esperar sair, né? Pessoas falando quem é ela pra eu poder saber quem é essa pessoa. Mas... Eu não conheço, então... Fazer o quê, né? Mas, assim... Julia apareceu, eu já falei. Maravilhosa. Porque eu adoro essa atriz, tá? Ela é perfeita. Então, assim... Ela apareceu, eu já falei. Tô com ela. Nem sei o que ela vai fazer. Com certeza vai ser alguma merda. Porque ela tá tentando se associar com o John Walker. E aquilo ali não vai dar nada que presta. É... Outra coisa, gente... E... Ali... O Bucky pediu pra Wakanda fazer o uniforme do Sam. Né? Como Capitão América. Pelo menos é o que eu espero que seja naquela maleta. E se o Wakanda fez o uniforme dele, Será que a falta de... Digamos... Do soro, do super soldado, aquela força, aquela coisa toda... Vai ser... Vai ser suprida com esse traje, igual o do Pantera Negra, né? Que ele tem todas aquelas coisas no traje dele. Que ele toma umas porradas, aí o absorve. Depois ele vai e consegue soltar aquilo. Como é que vai funcionar esse traje aí do Capitão América novo. Eu estou amando. E você viu que... A Julia ali... Eu esqueci o nome dela. Condessa Val... Val... Valquíria... Valéria... A Condessa lá. Ela falou assim que o escudo não é do governo. Tecnicamente não é do governo. É uma área cinzenta ali. Então assim... Eles não podem exigir o escudo de volta. Porque... Até porque o Sam deixou com eles lá e eles fizeram aquela merda toda. Então o Sam está todo direito de ir lá e pegar de volta. Eu não tiro a razão do certo. Agora eu quero ver... Gente... E o John Walker no final ali naquela cena pós-crédito. Criando o próprio escudo dele. De latão. Que não vai servir pra muita coisa não. Tá, John? Mas... Eu quero ver ali a porradaria de Capitão América com Capitão América. Ver o que vai ser. Será que o Zemo acabou já? A história do Zemo acabou aqui? Que se tiver acabado aqui eu vou ficar muito decepcionado pra falar a verdade. Tá? Eu esperei mais do Zemo. Mas assim... Eu estou super ansioso pelo próximo episódio. Eu estou muito ansioso pelo próximo episódio. Real. Tá? O hype é real. E nisso vai ter uma pausa, né? Que agora volta só em junho com o Loki. Então quando o Loki voltar a gente vai estar aqui fazendo um react também. Tá bom? Então até o próximo episódio. Aguenta a ansiedade, gente. Segura essa ansiedade. Até o próximo episódio. Tá bom, meu povo? Então se inscreve no canal. Curte o vídeo. Me siga nas redes sociais. Todas as patricas rocha PR. Vire membro do canal. E compartilha isso com seus amigos. Tá bom? Então é isso aí. Até o próximo episódio. Beijão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.